Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo, vocês viram que eu filmei hoje de manhã lá Na Joeste, na filial da Corte Nons, lá Estamos indo para Brasília aí, beleza? Acho que é a parte 2 do vídeo lá Rodovia Anhanguera Estamos na cidade de Araras Para quem conhece, para quem me acompanha no Instagram, viu que eu passei lá no Bruno Spat, no Spat Filmes lá, Conexão do Horário Eu botei essa frase aqui dentro, tudo a nós é dado, basta ter fé Agora não vai dar para ver muito por causa da claridade, né? Mas olha, tudo a nós é dado, basta ter fé E eu envelopei minha geladeira, depois eu vou mostrar para vocês a geladeira, beleza? Então estamos dando continuidade no vídeo aqui Vamos lá em Brasília descarregar essa batata aí E vou filmando para vocês aí, beleza? Não filmei muito lá, acho que foi meio corrido o dia Tanto meu quanto o deles lá, então a gente só fez os adesivos lá e já E já acelerou, beleza? Então Mas temos aí passando Araras aí Bora ali no Brasil Rapaziada, bom dia Amanheceu o dia aqui Estamos fazendo um cafezinho, vamos fazer uma torradinha aí, um cafezinho Estamos aqui no posto Monte Carlo Guará Aí ó, o carrão está aí sujo Olha o trampo que eu fiz lá no spot lá ontem Minha geladeira resfriar de 110 litros aí Fizemos um trampo de envelopamento nela aí Ficou da hora o bagulho Estamos aí, a cozinha está aí Fazendo um café da manhã aí do tipo Beleza? Posto Monte Carlo Guará aqui Chegando na divisa com Minas aí Hoje vamos dormir lá no Brasília Para ver se amanhã de manhã Jogamos no chão essa carrada aí E vamos em busca da próxima Temos aí então Ali, rodovia Anhanguera Anhanguera 040 Beleza? Bora tomar um café Acelerar Galera Estamos aqui para frente do Uberlândia Aqui Eu não sei o nome do local aqui, né Mas enfim É uma serrinha que tem Depois de um posto déstil Eu acho legal que vai ter uma paisagem Bem bonita aqui na frente, eu acho Porque eu acho que eu já passei aqui Olha o rio aqui Deixa eu filmar para vocês O rio aqui, ó Do meu lado Aí, ó O rio Olha que lugar da hora Depois do Uberlândia Você vai passar um posto Algorizado Agora nós vamos Cruzar a divisa de Minas Gerais Com Com Goiás Com Goiás Creio que está tendo obras aí Está tendo um desvio Bora lá então Cruzar a divisa Para o estado do Goiás Do Goiás Logo ali para frente procurar um Procurar um lugar para parar Para fazer um almoço Se alimentar, né Se alimentar Muito bonito aqui a paisagem O dia está bonito também, está colaborando Eu só tinha pegado chuva E aí agora eu consegui pegar um Tempo limpo, um sol Vamos cruzar a divisa aí Olha a placa lá Se não conseguir enxergar Ponte Wagner Alguma coisa Aí ó Divisa de Minas com Goiás Da hora o lugar, hein Muito da hora Você está doido Só cambiar um lugar agora Para fazer um almoço Já é meio dia e meia Eu falei para mim mesmo Que eu ia almoçar no estado do Goiás Hoje Vamos almoçar no estado do Goiás Somente achar um Um lugar para fazer o almoço Só procurar Beleza Estamos já no estado do Goiás Descarregar amanhã cedo Lá no Brasília Amanhã cedo Nós descarreguemos lá em Brasília Finalizar mais um contrato Com a permissão de Deus Beleza Gurizada Parei na beira da pista Aqui no Catalão no Goiás Uma plantação de churrasco Beleza Vamos fazer o almoço Vai sair um arroz Um feijão E Um bife empanado Bife milanesa Beleza Um arroz Feijão Um bife milanesa Um ovo de codorna Um pepino Uma farofa Vamos fazer uma boinha Que Brasília Está logo ali Catalão ficou para trás E os guris está com fome Beleza Bora Gurizada Bom dia Saímos agora Aqui do Cristalina no Goiás E bora em busca Ali do Brasília Então Finalizar o contrato Hoje Daqui a pouco Vamos finalizar lá Falta 100km Para chegar lá Do cliente Para a gente Estar finalizando o contrato Beleza Bom dia E vamos para cima Bora lá derrubar Essa carrada E ver para onde É que nós Vai Novamente O dia está bonito Hoje O dia está bonito Foi um sacrifício Sair do posto Hoje manhã Parei no posto Para dormir Parou um monte de caminhão Do meu lado Na frente Lá Não consegui sair Aí era Saindo mais cedo Mas está bom Também Está bom Foi a hora que deu E está bom Top a paisagem Aqui Goiás Goiás E aí galera Estamos chegando Aqui no Distrito Federal Aqui em Brasília Um trânsito Um trânsito Uma muvuca Só por Deus Mas daqui a pouquinho Estamos lá Mais Uns 8km Estamos lá no cliente Positivo Daqui a pouco Vamos pegar A praça das bandeiras Aí Aí logo Estamos no cliente Positivo Ó gurizada Acabamos de chegar No cliente Aqui Então tem que botar De ré Dentro do portão Daqui a pouco Beleza Estamos na rua Do cliente Bem apertado O negócio Manobra ao contrário Vai ser um L Ao contrário No portão Do cliente Ó a rua Do cliente Lá tem um nove eixo Lá atrás Temos aí Temos aí Vamos esperar um pouquinho Daqui a pouco Nós já Joga de ré No portão Ali E bora Positivo Vamos finalizar Mais um Ó gurizada Estamos encostados Aí já Ó as marcas Da carreta Se dá para você Enxergar As marcas Da carreta Aqui Estava parado Lá Aí se nós Vem aqui Manobra ao contrário Aí Temos aí Descarregando Dentro do portão Beleza Ó as marcas Da carreta Deve encostadinha Na doca Só aguardar Pelo fim Do descarregamento Ó Fica bem pertinho Do muro Ali A doca É lá atrás Feito Então Esse foi Mais um vídeo Se gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Compartilha Para a galera E é nóis Beleza Valeu Falou E Fui Fui